Hoje a gente vai receber aqui Solange Frazão! Não vence a mais forte, mas vence a que tem mais forte. Vocês terão sete minutos para desenvolver uma apresentação sobre vocês. Eu sempre sofri por preconceito pela minha cor, por ser mulher num mundo masculino. Eu namorei com a minha mãe, não conheci o meu pai. Eu acho que eu não estou aqui na vida só para passar o tempo. O desafio de vocês será vender esses produtos. E aqui eu vou apresentar para vocês a espátula para creme facial. Eu comecei a ver uma funcionalidade dele incrível, de travesteiro. Tão gordo! Meninas, bem-vindas ao sétimo dia de circuito. Música Vocês sabiam que ali era a hora de cada uma e que vocês tinham que lutar. Quem deixa o Bootcamp hoje é... Música 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 Música